Fala pessoal, tudo bem com vocês? Roger Santos aqui, eu tô muito feliz em ter vocês de volta pra mais um vídeo. E hoje, depois de duas semanas sem vídeos, estamos aqui, de volta, e eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o porquê que eu não uso o Linux como sistema operacional do meu computador. Na verdade, eu não uso mais o Linux como sistema operacional do meu computador, tá? E também já vou dar um spoiler pra vocês que eu não uso o Mac. Então se você ficou curioso pra saber o porquê que eu não uso o Linux, aí senta o dedo no like aí e bora pro vídeo que eu vou explicar tudinho pra vocês. Sim, pessoal, a ideia desse vídeo surgiu de muitas perguntas que vocês fizeram. Na verdade, muitos que estão começando na carreira, muitos que estão começando na área de TI, na área de programação, me mandam mensagem perguntando se eu preciso ter um Mac pra poder programar, se eu preciso ter um Linux, se meu computador Windows vai funcionar com o que eu quero fazer e tal. E eu acho que é importante compartilhar com vocês a minha visão com relação a isso, tá? E na verdade, a resposta é uma resposta super simples, assim, sabe? A não ser que você queira desenvolver pra iOS nativo, que eu acho que é a única limitação que a gente tem hoje em dia. Na verdade, eu também não tenho certeza. Talvez já tenha alguma outra forma de você programar iOS nativo em Windows ou Linux, mas eu não tô sabendo. Mas até onde eu sei, você precisaria de um Mac pra programar iOS nativo. Mas pro resto, Java, .NET, Python, Node, qualquer outra linguagem, C, C++, qualquer outra linguagem que for, você consegue programar ela tanto em Linux quanto no Windows, tá? E aí, o que eu digo pra você? Digo pra você usar o sistema operacional que você mais tá confortável, tá? Se você já usa Linux, continua usando Linux. Se você já usa Windows desde sempre e também tá confortável com o uso do Windows, continua usando o Windows, você consegue utilizar, tá? E aí, eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência de carreira trabalhando com dois sistemas operacionais. Eu nunca usei Mac como sistema operacional principal na minha máquina. Na verdade, durante muitos anos, eu usei dual boot de Windows com Linux, tá? Sempre que eu tava desenvolvendo, fazendo scripts onde eu precisava de um bash e precisava de utilizar alguma coisa do Linux, eu tinha lá um boot. em Linux ou uma VM em Linux, mas eu sempre precisava, eu sempre tinha que ter um Windows ali porque eu usava pra fazer edição de vídeo, usava pra fazer edição de imagem, usava pra jogar, sabe? Pra diversas outras coisas, eu precisava do Windows. Eu não conseguia fazer tudo que eu queria no Linux e também não conseguia fazer tudo que eu queria no Windows, né? Porque o console do Windows, né? O prompt de comando do Windows, ele não é muito bom e eu acabava tendo que usar o Linux. Pra sempre que eu tava trabalhando com script ou com bash, eu ia pro Linux e quando eu tava, sei lá, programando .NET ou editando vídeo ou eu queria jogar, eu voltava pro meu Windows, tá? E nesse caso, o Mac aparentemente resolveria todos os problemas, né? A não ser o caso de jogar. Pra jogar, eu não conseguiria jogar todos os jogos no Mac, sabe? São pouquíssimos jogos que são compatíveis com o Mac e a grande maioria dos jogos... Hoje em dia eu não jogo mais, praticamente. Mas antigamente eu jogava mais, então eu tinha mais necessidade disso. Hoje não seria um requisito. Mas eu ainda acho que não resolve todos os meus problemas e é um valor muito caro. É um valor muito acima de você comparar com o preço de você comprar um computador que seja com Linux ou um computador que seja com Windows. O valor do Mac é muito mais caro. Pra você não ter tanta diferença no final das contas, sabe? É um sistema operacional bom, sim. É um sistema operacional excelente pra quem usa, tá? Tô dizendo que pra mim, eu acho que pra mim não vale a pena. Eu não pago o valor que ele vale porque o Windows me atende hoje em dia, tá? E eu vou te explicar em detalhes o porquê que eu uso só o Windows hoje e porquê que ele tá me atendendo e ele não atendia no passado. Em 2016, a Microsoft lançou pro Windows 10 o Windows Sub-Sistema Linux, ou WSL que eles chamam, tá? Que é basicamente um módulo do Windows que ele disponibiliza pra você um ambiente Linux. Você pode executar ali programas nativos Linux no Windows, compartilhando o mesmo sistema de arquivos e tal. E ele também tem várias distros, tá? Você pode instalar diversas distros nele, incluindo o Ubuntu, que era o Linux que eu utilizava na época que eu tinha o Dualboot ou uma VM. Sempre era o Ubuntu, tá? Isso era a solução de todos os meus problemas, sabe? Eu lembro quando eles anunciaram isso que eu fiquei super empolgado que ia resolver meu problema. Mas lá em 2016, quando lançou isso, ainda tinha muitos problemas, muitas coisas que estavam faltando nisso. E eu realmente comecei a utilizar o WSL em 2018, quando eu mudei aqui pro Canadá, tá? Eu resolvi dar uma chance pra ele, mas ainda assim ele não tava perfeito, tá? Ele tinha algumas limitações, como a dificuldade de você rodar o Docker direto do Linux. Eu não conseguia rodar o Docker diretamente do Linux, porque ele não tinha suporte à virtualização, tá? Então eu tinha que instalar o Docker no Windows, e aí fazia uma mutreta dentro do meu Demon, dentro do meu Docker no Linux, pra poder conectar no Demon que tava rodando no Windows, sabe? Era uma gambiarra, funcionava, funcionava, resolveu meu problema. Era mais fácil ainda fazer essa gambiarra pra rodar o Docker e poder usar o WSL do que ter que ter um dual boot, sabe? E assim, eu usei durante muito tempo, de 2018 pra cá. Eu tô usando só isso, somente o Windows como sistema operacional. E aí tem esse módulo Linux rodando por trás ali, que eu posso rodar o Linux caso eu precise trabalhar com console e tal. E aí, no ano passado, a Microsoft lançou o WSL 2, né? Que é a segunda versão, que resolve os principais problemas que tinha na primeira versão, tá? Agora ele é um kernel Linux completo, então eu tenho um Linux completo, sabe? Com toda a compatibilidade, com a compatibilidade completa do Linux dentro do meu subsistema. E também, agora eu consigo gerenciar ambientes virtualizados nele. Ou seja, eu posso rodar o Docker direto do Linux, tá? Na verdade, pra instalar ele, eu ainda tenho que instalar o Docker pelo Windows, mas quando eu instalo ele, tem uma opção que eu ativo o WSL, né? E digo qual que é a distro que eu tô utilizando. E aí ele roda o daemon internamente dentro do WSL 2, dentro do meu Linux, tá? Então hoje ele resolve 100% dos meus problemas, tá? Bom, e a ideia desse vídeo não é ser um vídeo tutorial mostrando pra vocês como configurar isso, mas de qualquer forma eu vou deixar aqui na descrição os dois links pra vocês. Um deles de como instalar o Windows subsistema, tá? O Windows subsistema Linux. E também um segundo link de como você configurar o Docker pelo WSL 2, tá? Então tá lindo, detalhes, tá em inglês o link, mas é bem passo a passo, bem tranquilo. Caso vocês tiverem qualquer dúvida na instalação de vocês aí, basta me chamar aqui nos comentários que eu dou uma mão pra vocês, tá? E além disso, você pode instalar também o novo terminal que a Microsoft lançou, né? Que durante muitos anos, a briga da maioria dos desenvolvedores e dos usuários que sentiam falta no terminal era ter que usar o prompt de comando ou o PowerShell, que são duas ferramentas que não são boas, tá? Comparado a um console Bash, um console Linux, que a gente é acostumado a utilizar. Não só Linux, né? Mas que rodam em sistemas de Unix, né? Então, a Microsoft lançou uma versão nova do console, onde você pode rodar dentro do mesmo console. Na verdade, você consegue abrir abas diferentes dentro do mesmo console. E você pode ter nele um PowerShell, dentro dele um prompt de comando do Windows mesmo, pra rodar os teus scripts. E você pode também ter o teu Bash, né? Rodar o teu Linux direto pelo console, tá? Eu tenho ele instalado, tenho aqui, praticamente não uso. Por quê? Porque eu instalei uma extensão no meu VS Code, que é a Remote WSL, onde eu consigo rodar o meu VS Code apontando pro meu Linux, tá? Então, quando eu abro o VS Code, eu seleciono qual que é a versão, qual que é o Linux, né? Que eu tô rodando, qual que é a distro que eu tô utilizando no meu WSL, e aí ele recarrega o meu VS Code já apontando pros diretórios, pro meu sistema de arquivos e toda a configuração que eu tenho dentro do meu Linux, tá? E aí eu uso o console direto ali dentro mesmo, tá? Mas aí você tem essas duas opções. E eu quero reforçar pra vocês aí que, depois de muitos anos aí trabalhando com tecnologia, e eu vi muitas coisas diferentes, e eu quero reforçar pra vocês que, assim, você não precisa usar Linux só porque é modinha, ou porque tá todo mundo que vai fazer você parecer um programador melhor, um programador foda. Pense na forma que vai ser mais confortável pra você trabalhar no teu dia a dia, tá? Pense que se você utiliza, tá confortável com o Windows, continue nele, vai ser muito mais fácil você aprender a programar, tá? Você não vai ter que passar pelo processo de aprender a utilizar o Linux, e também aprender a programar junto nesse processo, tá? Se você já manja de Linux, beleza, continue no Linux e manda ver, tá? Se você não sente necessidade do Windows. Mas pense na praticidade que você vai ter, e também você utilizando o sistema profissional que você tá mais confortável pro seu dia a dia, pra você trabalhar, vai te ajudar no aprendizado e também na produtividade. Você vai ser muito mais produtivo utilizando uma ferramenta que você já conhece. E agora aqui, aproveita e me conta aqui nos comentários se você usa o Windows com o WSL aí, como que tá sendo a tua experiência com ele, e se você já conhecia ele ou não conhecia e tal, comenta aqui embaixo, quero saber qual sistema profissional você tá utilizando, qual que é a configuração que você usa pra programar hoje, tá? E se você ainda sente alguma dificuldade, alguma necessidade no sistema profissional que você utiliza hoje em dia. Então se esse vídeo foi útil pra você de alguma forma aí, considera se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra receber os próximos vídeos assim que eles saírem, beleza? E agora vai ter dois vídeos meus aqui na tela, pra vocês continuarem assistindo meus vídeos aí, tá? Escolhe um deles aí, continue assistindo. E é isso aí, abraço pessoal, até o próximo vídeo e tchau!